Atenção pessoal, uma dica interessante da sigla, que fabrica todo tipo de cofre e tá com lançamento. Dá uma olhada, um cofre que cabe atrás dessa tomada. Dá uma olhada. Olha só que coisa bonitinha, super compacta, super original essa ideia, olha só. E você embute totalmente na parede e o que fica à mostra é somente a tomada. Quer dizer, a probabilidade de achar um cofre desse aqui é muito difícil de achar, porque o cara não vai ficar testando tomada por tomada. Então você esconde numa tomada, embute isso aqui, é um cofre super seguro. Bem, olha só, olha o tamanho dele, que bonitinho, ó. Tem bastante quantidade, bastante volume pra você guardar suas coisas e custa apenas 3 parcelas de 1.990 cruzeirinhos. Apenas 3 de 1.990, preço de lançamento da sigla. A sigla vai ter um plantão nesse domingo nos telefones 210-0666 e 813-8081. Tem plantão domingo e essa promoção vale até sábado com esse preço. Dá uma conferida, é um cofre original.